Eu ganhei um coração E a minha sangue no meu peito vai eu não sonar Eu comprei sororô, eu paro, fiz a vida de gajinho Dansei o pé até para cantar, pra te fazer feliz Eu fui até na roda, salvador, pai, papai, papai E tá lindo, se quase, quase o mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mais fácil Você me unido, me gostou Meu pai, meu coração E arranque essa mão do peito pra eu não sonar Meu pai, meu coração E arranque essa mão do peito pra eu não sonar Galera, bata-fera, carnaíba Vem, 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 vem Toca, danzinha Morena, torrenta, grava tudo Produções e entretenimentos Toca, danzinha 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 Só precisar sua emoção, só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia, a mim como eu queria ser Queria ser seu avista preferido Ser o curso da sua vida, só pra estar com você Queria estar no caminho de tu paz Adorando, trazendo a paz, como é que é, como é que é? Vamos lá! E deixa eu te fazer feliz Você é o amor E deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis E te ver Volta! Volta, eu sim Mas eu queria ser teu instinto sem ação Só precisar sua emoção, só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia, a mim como eu queria ser Queria ser seu avista preferido Ser o curso da sua vida, só pra estar com você Queria estar no caminho de tu paz Como é que eu gosto na rochava? E deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis E deixa eu te fazer feliz E dese eu te fazer feliz E dese eu te fazer feliz Com você é o amor que eu sempre quis E te rei Te rei Rebado, recordes, produções, indeterminados eu fiz Rebado, recordes, produções, indeterminados eu fiz Essa é a voz antiga, faz aí E se você ainda quer adorar comigo E vem de pressa, bem sorrindo Mas eu te levo para onde o sonho morre Todo dia, toda hora E adoro você, te quero, você é tão gostoso E agora, brincando de amar A gente só precisa se vai Desejo você É verdade, eu vou te encontrar Você precisa se decidir Só com você é melhor do que ficar por aí Brincando de amar Mas se você ainda quer adorar comigo E vem de pressa, bem sorrindo Mas eu te levo para onde o sonho morre Todo dia, toda hora E o que? Adoro você, te quero, você é tão gostoso Te adorar, brincando de amar A gente só precisa se ver Desejo você É verdade, eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Mas você precisa se decidir Só com você é melhor do que ficar por aí E é onde você for, eu vou atrás Saudade quando eu parto, dá demais Mas só você estou também Nossa bolota é virada pra ninguém Claro Onde eu sou Tom Carolzinho E o Atena é essa, bem bom Me acharei, sei lá E você me encontrar E agora você, te quero, você é tão gostoso Te adorar, brincando de amar A gente só precisa se ver Desejo você Deixa eu sonhar É verdade, eu vou te encontrar Você precisa se decidir Só com você é melhor do que ficar por aí E agora você for, eu vou atrás Pra salvar quando o mar se dá demais Ou se a você estou também Nossa bolota é virada pra ninguém Moro É o que o sonho mora Boa galera E aí E aí E aí E aí E aí Com tanta dedicação O meu vaqueiro, meu peão Mostrou meu coração Na pista da paixão e valeu amor O meu vaqueiro, meu peão Mostrou meu coração Na pista da paixão e valeu amor Eu estou sempre a pé, está bom Manejado a qualquer lugar Eu estou sem medo Seus braços fortes no pato E trabalha no cantor Com tanta dedicação O meu vaqueiro, meu peão Mostrou meu coração Na pista da paixão e valeu amor O meu vaqueiro, meu peão Mostrou meu coração Na pista da paixão e valeu amor Meu amor, valeu amor Meu calor Você O meu vaqueiro Meu amor, valeu amor Meu calor E tem você O meu vaqueiro O meu vaqueiro O meu vaqueiro Segundo